Olá, brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira 13, não poderia ser diferente eu vir aqui no canal com outra maquiagem, sem ser esta do Jason, do filme Sexta-feira 13. A Aline Borges, que é uma super maquiadora também, essa daí que vocês estão vendo, ela falou pra mim que ia fazer nessa sexta-feira 13, o Jason, eu falei, não, espera um pouquinho, vamos fazer um vídeo de colaboração, porque eu devo essa maquiagem para os meus leitores, meus seguidores, então, aqui estou eu e também a Aline Borges traz essa maquiagem pra vocês, então segue ela lá, se vocês ainda não seguem, se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, continue assistindo o vídeo. Bom, vou começar usando papel e látex, uma camada de látex, uma camada de papel, pra poder tampar a minha boca. E todos os produtos que eu usei nesse tutorial são da loja Cor e Magia Festas, que vende várias maquiagens artísticas e o cupom de desconto é Renata Monteiro. Pra ficar com a boca bem escondidinha, eu peguei fita crepe, coloquei na boca uma camada só apenas, e continuei colocando látex e papel, látex e papel, várias camadas. Depois de colocar várias camadas, eu vim com o secador para acelerar o processo de secagem, tá? Agora, com esse pigmento bege médio, eu vou aplicar em todo o meu rosto, vai ficar estranho, escuro, mas vai dar certo, porque eu tava querendo fazer baseado numa máscara que eu tô usando de referência, tá? Que é uma máscara mais envelhecida, não é aquela branca tradicional. Aí eu pensei, eu tava fazendo, eu falei, ah, quer saber, eu vou esconder a sobrancelha e aproveitar e passar a massinha slug nessa parte que eu coloquei a boca pra ficar tudo bem lisinho. Fiz duas camadas, alisei, né, com água, como vocês já sabem, e apliquei duas camadas de látex pra ficar bem impermeável essa parte aqui da massinha e durar mais, tá? Agora, seco com o secador e continuei passando o pigmento bege médio. Agora, com o branco, também da slug, eu apliquei por cima de tudo, toda essa parte aí que eu apliquei o bege médio. Na foto que eu tô usando de referência, tem essa parte mais envelhecida, meio amarelada, meio com bege, então eu apliquei o pigmento da slug também, amarelo, e depois eu vim com o pigmento bege médio por cima pra poder dar uma quebrada naquele amarelo, que ele é um amarelo bem vivo, né? Aí já aproveitei, passei na área dos olhos pra poder fazer uma base aí pro preto que eu vou colocar. Pigmento preto da slug também, vim dando uma sujada nessa máscara. Agora sim, eu vou pegar um pincel, esses pincéis também são lá da loja, tá? São excelentes esses pincéis pra maquiagem artística. É, vou fazer essa parte dos olhos aí, deixar tudo bem pretinho. Com o pigmento da slug vermelho, essa parte não deu muito certo, que ficou meio rosado, não ficou o vermelho que eu queria, mas eu continuei fazendo, e aí eu peguei depois uma tinta vermelha da Color Make pra poder fazer esse desenho, que aí sim ficou da cor que eu queria. Esse pincel é bem fininho, é da loja lá também, ela vende vários pincéis. Mas eu vou fazer um vídeo pra vocês, que uma leitora minha me pediu, achei bem interessante fazer um kit pra você começar a fazer maquiagem artística. Então aguardem que eu farei esse vídeo pra vocês, tá? Peguei um lencinho umedecido demaquilante, tirei toda essa borroqueira que ficou fora da máscara. Com a tinta preta da Color Make, vou fazer o contorno da máscara com o pincel mais gordinho. Tinta marrom da Color Make, a linha Profissional, vou fazer essa parte do couro da máscara. Tinta metalizada da Color Make, agita bem antes de usar essa tinta, porque senão você não vai conseguir usar, porque ela vai ficar aquele creminho em cima. Fiz as bolinhas com a cor prateada, agora eu vim com a cor preta da Color Make, pra poder fazer os contornos e também o desenho do parafuso no centro dessa bolinha. Aproveitei que eu tô com esse pincel filete, eu vim fazendo os contornos dessa parte do couro com a tinta preta. Com o pigmento branco da Slug, eu vim fazendo os pontos de iluminação nessa parte do couro e também nos parafusos. Agora, com o pigmento bege médio, eu vim com uma esponjinha, com um cotonete, haste flexível, e vim fazendo as bolinhas da máscara, né? Então, eu tô primeiro fazendo uma base, pra depois vir fazendo os esfumados. Agora, com uma tinta preta da Color Make, eu vim com um pincelzinho fazendo algumas partes desta bolinha, só uma metade dela na bordinha, pra dar sensação de profundidade. Vim fazendo em todas as bolinhas um pouquinho do preto. Voltei com o pincel filete e o pigmento branco, pra poder fazer mais detalhes nessas bolinhas, pra dar o aspecto de profundidade e dimensão dessas bolinhas. Então, em todas elas, fiz um pouquinho do branco. Volta dos olhos também, eu fiz uns detalhes em branco, pra dar a sensação que a máscara é uma máscara mesmo, que ela tá em terceira dimensão. Pela foto que eu tô usando de referência, tem uma parte que é mais clara da máscara, por causa da iluminação. Então, eu reproduzi isso também na máscara, pegando uma esponjinha, tirando o excesso no dorso da mão, e vim aplicando no rosto, pra poder dar mais luminosidade e também dar essa impressão da foto, assim, que estourou o flash e tá algumas partes mais luminosas na máscara. Aí, eu sujei a esponjinha com preto e o bege médio, vim fazendo algumas sujeirinhas mais escuras na volta da máscara, pra dar mais realismo na maquiagem. Só tô reforçando aí o contorno do vermelho, peguei o sangue, passei na faca, e eu também depois eu fiz aqui no gravô, o contorno da máscara com sombra preta. Eu deixei, fiz uma sombra, tá vendo? Em volta de toda a máscara tem uma sombrinha preta, tá? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme com glitter e boa sexta-feira 13! Tchau! Tchau!